Olá time, olá time, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Claim Channel e hoje pessoal vamos estar conferindo aqui nesse vídeo uma bela máquina pessoal, uma esportiva aí bem top que tem vários detalhes bem bacanas, bem interessantes e que vale a pena conferir pessoal, então vem com a gente e acompanha o vídeo aí. Mas antes disso não se esqueça de deixar o like, deixar os comentários, compartilhar os vídeos com os amigos, se inscreva, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, é muito simples, basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza, você já está no canal e seja bem-vindo ao canal. Bem time, então vamos começar o nosso vídeo, aqui já estamos diante aqui das peças aqui do cenário né pessoal, só peças top aqui pessoal, todas essas peças aqui de trás já tem vídeo no canal, então vocês podem conferir aí nossa playlist de miniaturas que ficou bem bacana, bem interessante, peças aí de 2021, peças de lote recente aí de 2021. E hoje pessoal, vamos conferir aqui uma bela máquina, uma peça também de 2021 aí que está aí uma bela configuração né, uma peça bem top, que muitas pessoas aí gostam bastante do estilo dessa peça aí, dessa miniatura e que também já deixaram comentários aqui no nosso canal falando que ainda não chegou na sua cidade né, apesar de ser uma peça que também não é de lote tão recente né, mas que ainda não chegou em sua cidade, como vem acontecendo também em muitas cidades aí, muitas regiões né, algumas pessoas vêm falando que algumas peças de lotes que estão chegando de algumas outras cidades não tem chegado lá né, tem até gente que falou aí que chegou o lote aí cá, aqui na cidade né, mas aqui na cidade chegou o lote cá, mas que ficou aí mais de 30 dias sem chegar nada né, sem ter nada de 2021 pessoal, aí vocês imaginam aí né, como é que é a situação, mas já tem cidades aí que chegam os lotes bem organizados né pessoal, e já está bem lá na frente né, mas partindo aqui para o nosso vídeo, vamos logo trazer aqui a peça para frente, vamos visualizar aqui detalhes dessa bela imagem né pessoal, uma bela gravura que está aqui nessa cartela, e aqui uma bela miniatura também né, que representa aí pessoal, um carro bem bacana, esse daqui é o 17 Nissan GTR, vamos aproximar um pouco mais aqui, 17 Nissan GTR R35 né, então um belo GTR aqui Nissan, muito top, que está em uma configuração bem legal né, essa é a peça 2 de 10 miniaturas, aqui como está na cartela curta né, então aqui na parte de trás, é que tem o número geral da peça né, a peça número 79 de 250 peças aí de 2021, peça que está vindo na coleção Dendnal, está aqui a logomarca aí Nissan né pessoal, licença oficial, e vamos aqui para a grade dianteira, está aí a logomarca colorida, Dendnal né, peça 2 de 10, coleção Dendnal 2021 né, que tem 10 peças para fechar essa coleção, então é uma coleção extensa né pessoal, é uma coleção para fechar com 10 peças né, e aqui está a gravura né, essas gravuras são sempre bem bacanas né galera, bem interessantes, bem bonitas realmente né, e muitas vezes aí, o que eu sempre falo aqui no canal, a gente espera que o que tem aqui na grade dianteira né pessoal, apareça na peça também né, muitas peças da Hot Wheels, vem com vários detalhamentos né pessoal, peças da linha Mayline realmente né, e muitas outras peças também não vem né, muitas vezes quando vem, vem na frente, não vem na parte de trás, vem na parte de trás, não vem na parte da frente né, mas não sei se vocês têm observado isso né, eu tenho observado isso, vem evoluindo né pessoal, a Hot Wheels vem evoluindo e vem realmente colocando aí, detalhamentos né, está aparecendo cada vez mais peças, com detalhamentos né, grade dianteira, traseira, enfim né, e detalhamentos aí bem diferentes né pessoal, do que era há um determinado tempo atrás né, observando aqui esse farol, o farol ele não é só cinza, não é só branco né, ele tem aí os detalhes né pessoal, de linhas aí né, reflexo de luz, enfim né, então tem vários outros traços aí né, que caracterizam um farol realmente né, e a Hot Wheels vem colocando suas adesivações né, procurando colocar esses detalhes também né, nos adesivos dos faróis né, que vem deixando bem interessantes suas peças né, não sei se vocês observaram aí, se tiveram observado, deixa aí nos comentários para a gente né, mas que vem fazendo isso realmente a Hot Wheels né, além de adesivações de telas né, de grade que a Hot Wheels vem colocando né, que tem também uns detalhamentos né, bem pessoal, aqui na grade dianteira né, já falei dos faróis, mas tem aqui a logomarca né, GTR né, GTR bem no centro aqui, da grade de ventilação do motor, podemos já observar pessoal, que é um esportivo aí, bem, digamos assim, bem modernizado né, pelo próprio estilo, design da estrutura né, da silhueta, do veículo né pessoal, essa parte aqui de baixo, essa grande saia aqui né, um grande spoiler aqui embaixo né, e bem diferente né, as linhas aí bem abertas né e tal, então tudo isso aqui caracteriza, um veículo né, bem moderno né, trata aqui de um veículo de 2017 né pessoal, mas essas peças esportivas né, os veículos esportivos, eles estão bem mais na frente né, do tempo de um veículo normal né, de um veículo de linha normal popular, enfim né, ele sempre traz vários traços aí, bem interessantes, bem modernos né, então a cor toda amarela aí né pessoal, um amarelo claro, um amarelo claro aí, e as rodas aí pretas, com detalhes em vermelho né, vamos direto para a peça aqui né, aqui está a peça, podemos já observar de cara né pessoal, que as rodas estão exatamente, no estilo que está na gravura né, pretas aí, com detalhes em vermelho, esse vermelho aqui pessoal, é cromado né, vocês podem observar aí o brilho né, e esse amarelo também é bem brilhante, é um amarelo bem brilhante aí, bem bacana, não tem nenhuma adesivação na lateral pessoal, nada de adesivo na lateral, então toda na cor amarela, esse amarelo aqui, ele é um amarelo sólido, não é um amarelo, metálico né, sólido, mas podemos observar aí, a questão da esportividade né pessoal, que o teto aí, é bem rebaixado né, inclusive ele vai rebaixando, mais ainda aqui, para a parte de trás, nessa linha aqui, ficou bem interessante, e também, ele é bem próximo ao piso né, o que faz referência a um veículo aí, que desenvolve altas velocidades né, já que o piso aí, é bem baixo né pessoal, bem rebaixado aí, as rodas ficam bem embaixo, aqui dos paralamas né, esses paralamas, eles são extensos né pessoal, ele tem a extensão, tem um nível aqui ó, então o nível normal aqui, na linha né, na lateral, é um, e o dos paralamas é outro, eles são mais sacados, para fora né, vamos aqui para a grade dianteira, aqui a grade dianteira pessoal, tem detalhamentos aí né, o que é bem bacana né, então foi colocado detalhamentos aqui ó, onde tem aqui a grade né, foi colocado ali, a logomarcazinha ali pessoal, um GTR ali, tem a logomarca ali, foi colocado a adesivação também de grade né, como eu falei anteriormente, a Hot Wheels vem colocando essas adesivações também, colocou aqui também pessoal, nessa abertura aqui ó, pequenininha, na frente aqui né, tem essa adesivação, e também na outra lateral, e esse spoiler aqui pessoal, é bem similar, ao que está aqui no desenho né, o que está aqui na gravura né, bem similar realmente né, então aí a Mattel e a Hot Wheels, fez um belo trabalho aqui, na grade dianteira, dessa peça, um GTR aí, que ficou, bem interessante né pessoal, dá um ar aí, de nervosismo né, está bem nervoso aí, e aqui pessoal, os faróis, só que os faróis, tem a adesivação aqui, preto né, todo preto, os faróis, os adesivos, não tem os detalhamentos né, como eu tinha falado anteriormente, a Hot Wheels não colocou, colocou apenas aqui, na adesivação da grade né, dessas telas aqui de baixo né, mas nos faróis, dessa vez, a Hot Wheels não colocou, detalhamentos, linhas, de cores diferentes, na adesivação né, também tem aí, adesivos aqui no capô né, essa faixa preta aí, e dois, parece ser uns, uns triângulos aqui né, pessoal, pequenos aqui, nas laterais dessas faixas né, vamos aqui para a parte traseira, dessa peça, e aí pessoal, logo de cara né, já conseguimos, é, perceber né, essa, essa mudança né, da adesivação né, que muda né pessoal, bastante a peça né, se aqui não tivesse, nenhuma adesivação, ficaria muito, é, monótono, digamos assim né pessoal, toda uma cor só, toda uma cor amarela né, ficava meio, porque, sem graça né, pode até se dizer assim né, mas quando se coloca aqui, os adesivos, dá uma vida né pessoal, tá aí as, as lanternas traseiras redondas né, e não só, as lanternas todas vermelhas, mas tem também ó, a lanternazinha ali, tipo de ré né, a cor branca aí né, só que aqui ela tá a prata, e também tem uma logomarca da Nissan, bem no centro aqui, bem pequenininha aqui pessoal, a logomarca da Nissan, até na placa aqui ó, só tem um detalhamento na placa, então ficou muito bacana aí, essa adesivação aqui na parte de trás né, podemos observar pessoal, que tem aqui um pequeno, uma pequena asa né, uma asa pequena aqui atrás ó, que está na peça amarela, e faz parte aí, de toda a carroceria da miniatura, toda essa peça amarela aí, é o metal da Icast, dessa miniatura, vamos observar essa peça aqui, a parte de baixo, aqui na parte de baixo pessoal, é todo cinza né, todo liso né, que faz jus aí, os veículos aí, de alta esportividade né pessoal, que tem a parte de baixo aí, toda fechada né, todo liso digamos assim, e aqui a logo, o nome né pessoal, da peça ó, 17 Nissan GTR, R35 né, e aqui, a logomarca aí da, da Hot Wheels né, dando um pouco de reflexo aí, mas está aqui a logomarca da Hot Wheels, e aqui informações de fabricação, vamos girando um pouco mais aqui a peça né, vamos aqui para, a parte de cima dessa miniatura, e aí pessoal, bem bonito essa parte de cima, uma bela visão né pessoal, de uma bela miniatura né, que apresenta aí um veículo aí, bem bacana né, esse Nissan aí é muito top né, essa faixa aí é bem legal, a faixa ela começa estreita, e vai alargando né pessoal, chega aqui, no parabrisa traseiro, já quase da largura do parabrisa traseiro né, ela vai alargando, tem um detalhamento aqui, tipo de uma pena né, uma pena aqui, amarelo, está aqui aquela, o aerofólio que eu falei, a asa traseira, e esse vidro da miniatura né pessoal, que é muito interessante, muito bacana né, parece ser uma peça única né, no veículo real, mas ele tem uma barra aqui né, uma barra na cor preta né, o veículo real, no caso aqui é o plástico mesmo, que a Hot Wheels colocou né, então os vidros aí, eles são escuros né, são translúcidos né, tem uma certa transparência aí, mas são bem escuros, os vidros aí dessa peça né, mas o teto aí ficou bem bacana né, ficou bem bonito, é o teto dessa peça né, a peça como um todo pessoal, ficou bem interessante né, com detalhamento isso aí, que é bem mais legal né, parte traseira aí, bem detalhada né, e a parte da frente também, ficou uma bela miniatura aí, uma peça aí que vale a pena conferir, bem pessoal, e aí o que vocês acharam desse Nissan né, Nissan GTR aí, modelo ano 2017 né, deixa aí nos comentários, queremos saber de vocês né, e se você não deu o like no vídeo, deixa o like aí, não esquece né, lembra do like, deixa o like pra gente aí, seu like reforça bastante aqui né, os nossos conteúdos, e ajuda bastante aqui o canal né, nós estamos trazendo mais e mais conteúdos interessantes, procurando trazer aí, peças recentes para vocês né, então pessoal, curte agora a sessão de imagens, dessa miniatura, que está bem bacana, bem interessante, e até o nosso próximo vídeo, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho